Fala galera, Jardim Ferrari aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Nesse vídeo aqui de hoje eu quero trazer para você um review, tá? Umas primeiras impressões minhas e opiniões sobre esses estojos de lápis de cores aqui. Que são eles? O estojo Super Soft Fabia Castell, 12 cores, 12 tons para pintar a pele e um multicolor também da Fabia Castell. Vamos ver qual que é a desses lápis aí. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sino para receber todas as notificações e deixa o seu gostei, dá essa força aí porque isso me motiva muito mais a produzir novos conteúdos para vocês aqui. Primeiras impressões, lápis de cores Super Soft Fabia Castell, 12 tons de pele e o multicolor Fabia Castell, que é uma linha bem mais barata. Primeira coisa aqui, valores. Em média R$24,90 esse Fabia Castell Super Soft aqui, né? Com 12 cores, tons de pele. E o multicolor em média R$8,90. Praticamente três vezes mais barato o multicolor. Qualidade, não tem como eu ainda opinar, porque eu utilizei somente o Super Soft. Nunca utilizei esse multicolor. Se esse multicolor for parecido com o Recolapse, que eu acho que é um pouco inferior ainda, é um lápis interessante, pode ser que seja bom. Eu quero fazer tanto desenhos 100% só com multicolor, que é um lápis muito convencional, muito barato. É um valor bem acessível para quem não quer ou não pode pagar tanto no mapa de cor. E quero fazer também a junção dos dois, um pouco ali juntando o Super Soft Fabia Castell junto com o multicolor, para ver qual que é o efeito que eu consigo alcançar. Se é legal misturar essas duas linhas de lápis, aonde que fica interessante combinar as cores aqui, em qual situação, por exemplo, eu uso um multicolor primeiro, depois um Super Soft, ou eu uso um Super Soft primeiro, depois um multicolor, e daí por diante. Hoje aqui vai ser como eu falei inteiramente, as primeiras impressões em relação ao valor, realmente vale muito a pena, porque é bem barato. Por exemplo, cada lápis Super Soft sai por menos de R$2,00, e é um lápis muito macio, muito bom, e cada lápis multicolor sai menos de R$1,00 cada um. Então, acaba que é interessante para quem está começando a desenhar isso, tanto é que é um material que está na minha lista de materiais para o curso de desenhar isso colorido. Os únicos materiais que eu peço para o aluno comprar, lá na lista, um bloco de papel, uma folha de boa qualidade, acima de 140 gramas, gramatura da folha, um estojo Super Soft Fabia Castell de 50 cores, e um lápis boacha Fabia Castell Eco. Se acaso, por exemplo, o aluno tem um lápis de cor Eco Lápis da Fabia, de 36 cores, por exemplo, ou 24 cores, eu recomendo o aluno comprar mais um estojo desse aqui de 12 cores só para pintar a pele, porque é um lápis de cor mais macio, então acaba que ele já vai ter um kit muito bom. E sobre multicolor, eu não posso opinar, simplesmente porque eu nunca utilizei, então eu não vou falar que ele é bom ou ruim, até porque eu nunca tive uma primeira impressão com ele. Eu vou começar pelo Super Soft, que eu já conheço. Em relação às cores que vêm nele, galera, aqui atrás da caixinha não fala, tá? Mas pelo que eu vi, no lápis de cor já tem o número, tem o número ali do código. Então eu vou deixar para você a tabela desse Super Soft, para você seguir junto comigo, mas eu acho que é bem tranquilo. Para quem tem um estojo de 50 cores ou de 100 cores, deve ser bem baseado nisso aí. Olha, então, pelo que eu estou vendo aqui, é bem baseado mesmo no estojo de 50 cores que eu tenho. Rapidamente, se você quiser saber quais cores que vêm, você vai pegar a tabela e vai seguir lá, tá? Eu vou falar só o número da cor, que é o código do lápis, tá? Eco Super Soft 805 Fabia Castelo, então eu vou falar só esse número. 805 é o que vem nesse estojo com 12 cores. O 784, se você não entendeu alguma coisa, para o vídeo, bota o vídeo, ou se não você para o vídeo ali, copia o código para você saber qual que é a cor. Tem também aqui o 803, 802, voltando aqui, para não ter confusão, antes eu mostrei o 784 e o 805, 801, 801, 802 e 803. Então eu creio que sejam tons bem parecidos um com o outro, tá? Aqui eu tenho o 787, que parece bastante, com canela. Eu vou testar e comparar depois com canela do estojo de 50 cores, para ver se bate a cor. Esse aqui parece muito um pó de arroz, esse aqui é o código, está até um pouco apagado, mas é o 785, parece um pouco pó de arroz. É um pouco do marfim também, creme, né? Algo assim, parece um pouco do creme, está entre o creme e o lápis, tipo marfim. Lembra um pouco o pó de arroz da Mappet, da Latriz também, tem um tom bem parecido com esse aqui. É o código 785. Esse aqui é o código 783, parece um pouco um tom de marrom, lembra um pouco do camusso, mas como eu falei, para não ficar um vídeo muito longo, para não confundir ninguém, eu vou fazer só esse review aqui, essas primeiras impressões. E um próximo vídeo, se vocês quiserem, eu trago o teste das cores aqui, um a um. Aqui o 806, SuperSort de Faber Castelo, lembra bastante um Ceper, pode ser que seja um marrom escuro também. Vou testar depois. Aqui o 804. Aí que é aquela questão, o 806 parece um marrom escuro, um pouco do Ceper também. E o 804 também lembra um pouco do Ceper, marrom, só testando mesmo em outro vídeo, como eu já falei, eu vou mostrar para você, para ficar tranquilo. Aqui, certeza absoluta que é um marrom claro, 786, bem parecido com o do Estoujo de 50 cores. E aqui um lápis meio parecendo um musgo, 788, não sei, meio estranho essa cor, tá? Então, fica atento ao canal, que em outro vídeo eu vou trazer para você ter também essa certeza de quais cores que são na prática. Porque a teoria é muito fácil você analisar, né? Você olha ali o código do lápis, fala aí se é tal lápis. Quando você vai testar, parece que é outra cor diferente. Então, vamos seguir nesse pensamento aqui e a gente vai se dar bem. Aqui agora vamos dar uma olhadinha rápida no multicolor também, aqui para a gente ter uma primeira impressão desses lápis. Ao meu ver, tem lápis que tem cores que são bem parecidas de uma com a outra, tanto em um estojo quanto em outro. Aqui no multicolor não tem os códigos no lápis, tá? Aí quem comprar esse multicolor, eu vou recomendar... Aqui, eu vi um lápis com defeito, né? Reparei esse aqui agora, tá vendo? A madeira, a madeira dele veio quebrada, mas nada que vai interferir no uso não. Tá de boa. Então, para o estojo multicolor, aqui tem as cores T3, parece um tom de areia, que é essa aqui mais clara, tem o T5, tem o T1, que é mais puxado para esse aqui, tem o T7, T8, T9, T2, T10, T12, T4, T11 e T6. É, eu vou testar essas cores aqui no próximo vídeo no papel à parte e vou dar a minha impressão de quais cores que elas parecem ser. Ao meu ver, minha primeira impressão, bordô, vou dar o meu parecer aqui em relação a esses lápis, ó, bordô, vinho claro, violeta claro, areia e rosa claro. São esses aqui, eu acho, né? Eu penso ser por conta, baseado no que eu já tenho utilizado de outras marcas, de outras linhas de lápis de cor. Esse aqui me parece muito com pó de arroz, mas pode ser que seja um tal, um creme também, né? Um pó de arroz ou um creme, que é uma cor bem usada também. Aí parece que ele vem com dois tons de sépia, mas pode ser que seja um marrom muito escuro e um sépia. Às vezes pode enganar um pouco em relação ao tom da madeira, a iluminação que está aqui. Aí que eu falei, né? Pode ser que sejam dois tons sépias, um marrom escuro e um marrom comum, seguido de canela e marrom claro. No próximo vídeo, pode ser que seja nesse próximo vídeo agora que vem ou num outro, né? Eu vou trazer um teste. Vou pegar, vou colorir um pouquinho com cada um, tanto uma caixa quanto da outra. Ou eu faço separadamente para não ficar nada muito extenso, né? O negócio mais direto ao ponto. Beleza? Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Um forte abraço. Se você não se inscreveu, já se inscreve no canal. Ativa o sino para receber todas as notificações. Não se esqueça também de deixar o seu gostei, o seu joinha, muito importante para ajudar no crescimento e no engajamento do canal. Abração, valeu!